Como trabalhar com pacientes com transtorno de pedofilia em TCC? Já respondi a sua pergunta na semana passada, se eu não me engano, lá pelo... só que a pessoa me mandou pelo YouTube, né, pelos comentários do YouTube. Como trabalhar com pacientes com transtorno de pedofilia? Primeiro, né, dificilmente vai chegar um paciente e falar pra você, não, eu sou pedófilo, né, e tal, coisas nesse sentido. Dificilmente isso vai acontecer, né, se ele for no tratamento vai ser por outra coisa, né, e aí pode aparecer isso e tal. E aí a gente tem que ver se a pessoa tá querendo lidar com isso, porque primeiro ela precisa expor isso, e é uma coisa bem difícil de uma pessoa expor isso. Depois a gente vai ter que lidar com... e ela querer lidar com isso, querer trabalhar com isso. Mas como a gente trabalharia? A gente trabalharia como a gente trabalha qualquer parafilia, qualquer compulsão aí sexual, ou coisas nesse sentido, né, por algum objeto, algum ser que seria fora da norma, né, alguém que a gente consideraria normal. Então, como a gente trabalharia isso? Com a ideia dos pensamentos, entender como isso tá atrapalhando ele, os comportamentos que ele tá tendo, que mantém ele no problema, porque toda vez que ele tem um comportamento que tá ligado àquele problema, aquilo mantém o problema. Então, vamos supor, seja que nem, eu fico pensando em criança, né, o sujeito fica pensando em crianças e tal, e aquilo estimula ele, e atrapalha o trabalho, atrapalha os relacionamentos, faz ele ficar buscando foto de criança, né, sei lá, coisas assim, ou ficar de stalker, assim, parquinho, não sei. E, então, descobrir o que que, como aquilo influencia na vida dele, pra quê? Pra que ele estimule ele a sentir vontade de parar. Aí, o comportamento que ele tem, por exemplo, como eu disse, ah, ficar pesquisando foto de criança, ou ficar num parquinho, coisa assim, são comportamentos totalmente disfuncionais, que um, afeta a sociedade, né, e dois, afeta ele também, porque mantém o problema, porque toda vez que ele vai lá e faz aquilo, às vezes, sei lá, se masturba com aquilo, ele está estimulando aquela coisa, porque as compulsões sexuais, essas coisas, elas realmente, toda vez que a pessoa se envolve naquilo, fica, é como se ficasse mais forte, né, fica mais forte, ela tem uma, parece que ela, é como se, como dizer, ela se permite fazer mais daquilo, né, ela se permite aquele pensamento, ela se permite aquele comportamento. Tudo bem, no primeiro momento ela pode pensar, não, mas eu faço aqui, só eu, e isso me impede de fazer com alguém de verdade, né, vamos supor. Só que, na verdade, ela está tentando, ela está se enganando um pouco, porque ela está estimulando o que a gente tem que fazer. Seria, basicamente, aí, uma, sei lá, quase uma abstinência, né, no sentido da pessoa parar de fazer, de parar de ter esses comportamentos. Então, é trabalhar com os pensamentos dela, né, no sentido de, não sobre isso, porque se ela tem isso, a gente não vai tentar entender por que ela tem isso, coisas nesse sentido. A gente vai entender, trabalhar com ela, por que que isso é ruim, por que que isso atrapalha ela, por que que atrapalha a sociedade, coisas nesse sentido, pra tentar estimulá-la a não se comportar de uma maneira disfuncional. E aí, a gente vai trabalhar com os comportamentos dela, né, de impedi-la, dela se comportar de uma maneira que vai manter o problema, ou ter um comportamento pior, digamos assim. Então, e aí ela vai, quando ela, tipo, perceber que ela quer se comportar daquela maneira, é tentar trazer, não, isso vai ser ruim pra mim, tal, 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 tal. Então, eu tenho que fazer outra coisa aí, se distrair, tentar suportar isso, tá? Porque, às vezes, o pensamento de, ah, se eu não fizer isso, não vai sair da minha cabeça, né? Só que ela precisa ver que sai da cabeça naturalmente com o tempo e coisas assim. Tá certo? Então, eu acho que era isso que eu teria pra falar pra você. Mas, como eu disse, é difícil vai aparecer isso, né, no consultório e tal, né?